Boa noite e vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Roberto Fonseca. O CSA foi um time bem diferente dos últimos jogos, principalmente no primeiro tempo. Foi muito prejudicado com a ausência do título? Sim. A saída do título proporcionou que a gente perdesse uma substituição um tempo depois. A gente sempre prefere trocar no intervalo, que todo mundo sabe que a gente tem três tempos. E aí com a saída do título, uma lesão até certo ponto preocupante e a gente acabou perdendo. E aí você fica numa situação mais difícil, mas foi um primeiro tempo agressivo, onde o goleiro do adversário teve que trabalhar bastante. Eu acredito que tenha sido talvez um dos melhores tempos que a gente fez durante esse início, essa reconstrução da equipe do CSA. O CSA ainda peca muito nas finalizações. A gente teve duas chances agora no final do jogo para matar, para fazer aquele jogo de uma bola, mas não conseguiu. Exatamente. Nós tivemos. Mas é assim, como a gente acabou de falar. Nós tivemos a criação, nós tivemos aí um trabalho até que intenso no primeiro tempo. Claro que a gente mudou um pouco a característica da nossa equipe. Procuramos pôr a bola no chão, por incrível que pareça. A gente encontrou um campo bom para jogar, fazia os outros jogos. Nós não tivemos isso e esse campo bom fez com que a gente colocasse essa bola no chão e talvez tenha sido a melhor partida nossa. Nós estamos em reconstrução, nós estamos começando a montar um quebra-cabeça. Claro que nós temos perdido muitos jogadores, não só lesão muscular, mas é tornozelo. São lesões que a gente acaba perdendo trocas e a gente acaba perdendo atletas. E a gente sabe que nós não temos um grande elenco, um grande grupo de jogadores. Mas eu acredito, como eu já disse, nós vamos achar o caminho, se Deus quiser, daquilo que nós estamos fazendo. Roberto, boa noite. A gente está ao vivo também, para todo o planeta. Você falou do campo bom. O CSN levou os jogos da pré-Copa do Nordeste para o Clube, jogou em Palmeiras dos Índios. Esse foi melhor e sobre as finalizações você já falou. Mas muitos passos errados também, né Roberto? Claro. É assim, quando você tem muita posse de bola, talvez foi o jogo mais a posse de bola nós tivemos. Então você acaba tendo passes, ainda principalmente no segundo tempo. Primeiro nem tanto. No segundo tempo nós tivemos, eu acredito que às vezes, pelo cansaço, a gente tem um grupo em formatação e formação física também. Mas acima de tudo isso, a gente gostaria de enfatizar. O torcedor veio, vibrou, empolgou, né cara? A gente fez com que fosse um bom jogo. E o torcedor, sem sombra de dúvida, né? A nação azulina teve aqui do nosso lado, apoiando como sempre. E eu acredito que isso foi fundamental para que a gente continuasse buscando esse gol até o final, como nós tivemos ali com o Thomas, o Caio, o Giovani e assim por diante. Professor, boa noite. O senhor falou a questão da qualidade do gramado. Na próxima rodada do Alagoas, provavelmente o CSA joga no Jardim Pelé, contra a equipe do Muricy na próxima terça-feira. O senhor acha que pode favorecer melhor ao seu estilo de jogo? Sem sombra de dúvida. Quando você tem uma equipe qualificada, o gramado ajudando, sempre é muito bom para a equipe que tem essa maior qualidade. E foi aquilo que aconteceu hoje. Não só a nossa, mas até a própria equipe do ASA também. Por isso que foi até um bom jogo movimentado, aspecto físico imprimido desde o começo. Então o gramado ajudou com que houvesse realmente uma partida de futebol que o torcedor acompanhou de perto aqui, com esse grande número de torcedores que nós tivemos aqui hoje. Professor Eric, o próprio Tito, o Juan, que tem jogado, são jogadores prata da casa. Como é que você vê a evolução desses jogadores? Principalmente o Eric que jogou hoje. É assim, nós sabemos que a cobrança é sempre grande em uma equipe de camisa pesada como é a do CSA. E a gente acaba colocando jogadores e é nesse momento que o jogador amadurece. É nessa hora que o ativo do clube, o Juan, o Eric, o Tito, acaba aparecendo. E eles estão tendo oportunidade. Eu acredito assim, não sei como vocês viram de fora, mas eu acredito que nós ganhamos um jogador hoje. O menino, o Eric, fez uma grande partida de futebol, acompanhamos ele na taça. E eu acredito que ele fez uma partida muito boa para uma estreia. E uma estreia já num jogo que a gente sabe que é mais pesado até do que muitos outros durante a competição. Próximo jogo, Copa do Nordeste, estreia. O que fica de lição desse jogo para o próximo jogo do Nordesteão? Primeiramente, nós vamos ter que ver aquilo que nós vamos aproveitar. O aspecto físico, ele está sendo muito forte para nós. Nós estamos jogando a cada 3, 4 dias. E como a gente terá novamente uma partida dessa maneira. E a gente sabe que isso daí nós vamos ter que estar recuperando esses atletas. Para que a gente possa fazer uma partida desse nível para mais, como eu já disse. E crescendo, juntamente com essa torcida que nós temos, que é maravilhosa. E com isso tudo faz com que a gente vai fortalecer. Como eu já disse, numa reconstrução. Mas uma reconstrução que a gente já tem, que a gente conseguiu ganhar alguma coisa. Que é esse calendário da Copa do Nordeste. Roberto, foi o Asa, é uma força, é um time que luta para ser campeão também. Muito do que você pensou hoje, a gente sabe que foi o Asa. Muito do que você pensou hoje também do time em campo. Foi também pensando no jogo de sábado, na pré-Copa do Nordeste. Que você mesmo colocou o CSI agora na fase inicial, na fase principal. Sim, sem sobra de dúvida. Isso mesmo. A gente tem, a gente, você entra com uma preocupação já e já pensando na próxima partida. Claro que nós temos que pensar hoje. Nós pensamos no Asa, mas a gente também já, às vezes, até tirada de alguns jogadores. Ritmo para outros, a gente já pensando que nós temos uma semana com três jogos pesados, como aconteceu, dois jogos fora, né, e essa partida do Asa, que a gente sabia que acaba sendo um débil, é um jogo nervoso, dois times aí que vão brigar, com certeza, numa situação de classificação na tabela. Tá certo, então. Aí o técnico Roberto... Coletiva finalizada, obrigada.